Por que vocês não sabem do lixo ocidental? Não precisa ver o não, não precisa dar de vez Todo dia é diário de vez Por que você não verá meu lado ocidental? Não precisa ver o não, não precisa dar solidão Todo dia é dia de vez Eu sou da América do Sul Eu sei vocês não vão saber Mas agora eu sou cowboy Eu sou do ouro, eu sou vocês Sou do mundo, sou da geral Por que você não verá meu lado ocidental? Não precisa ver o não, não precisa dar de vez Todo dia é dia de vez Eu sou da América do Sul Eu sei vocês não vão saber Mas agora eu sou cowboy Eu sou do ouro, eu sou vocês Sou do mundo, sou da geral Eu sei vocês não vão saber Mas agora eu sou cowboy Eu sou do ouro, eu sou vocês Sou do mundo, sou da geral Porque você não verá meu lado ocidental Não precisa medo não, não precisa da timidez Todo dia é dia de ver Eu sou da América do Sul Eu sei, vocês não vão saber Mas agora eu sou cowboy Eu sou do outro, eu sou vocês Sou do outro, sou vida geral Obrigado!